Música A vitória sempre vem de bom agrado, sempre deixa a minha família feliz, os meus amigos e a mim também. Música Espero que vai ser um evento muito bom, o cargo está ótimo. Vou fazer a luta internacional da noite, espero dar o meu melhor e o evento vai ser um dos melhores de Manaus, esse ano e do ano passado eu vim. Música A preparação é a mesma, porque até hoje eu nunca me sentei um atleta assim de baixo nível, eu sempre me sentei atletas bons. Então a preparação é a mesma, a cabeça é a mesma, o treino é mais focado sempre, cada luta vai focando cada vez mais. E a gente vai batalhando para cada vez melhorar. Música Música Minha esperança de terminar a luta sempre é por nocaute, eu gosto de nocautear, eu gosto de trocar em cima, mas por quanto eu estou finalizando também é de bom agrado, eu quero é vencer a luta, eu vou dar o meu melhor para o meu vencido. Música Música Música